Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Meu nome é Cristiano Silva. Bom, nesse vídeo eu vou tratar do concurso do Ministério Público da União. E mais propriamente dito, nós vamos fazer uma análise das matérias que caíram no último concurso para técnico administrativo na área administração, que o último concurso foi em 2013, tudo bem? Bom, você vai verificar comigo aqui quais foram as matérias e qual o conteúdo programático de cada matéria. E eu ainda tenho uma surpresa para você. Vamos lá? Bom, a primeira matéria aqui que eu quero discutir com você foi a matéria de legislação aplicada ao MPU e também ao CNMP. Olha só, gente, quero que você acompanhe comigo aí na tela, tá? Não se preocupe que às vezes eu vou olhar assim para baixo porque eu estou, obviamente, verificando aqui meu computador para que você possa também visualizar aí comigo, tá bom? O conteúdo programático aí de cada matéria, tá certo? Bom, como você pode observar, nós tivemos aqui, dentro da matéria de legislação aplicada ao MPU e ao CNMP, olha só, esses foram os itens Ministério Público da União, Lei Orgânica do Ministério Público da União, que é a Lei Complementar 75 barra 93, tudo bem? Perfil constitucional do Ministério Público e suas funções institucionais, conceito, princípios institucionais, os vários Ministérios Públicos, que vale lembrar, né, que Ministério Público da União, você tem aí o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, tudo bem? Entre outros. Então, na verdade, os vários Ministérios Públicos, então, foi solicitado num concurso público. O Procurador-Geral da República, requisitos para investidura e procedimento de destituição, membros, ingresso na carreira, promoção, aposentadoria, garantias, prerrogativas e vedações, o Conselho Nacional do Ministério Público, né, o CNMP, a sua composição e as atribuições constitucionais. Pessoal, veja bem, você conhecer o conteúdo programático do edital, do concurso a qual você vai prestar, é um passo importantíssimo, aliás, é um passo inicial para que você realmente consiga aprovação no concurso. Eu vejo, eu dou aula há muito tempo já de concurso público, pelo menos uns 12 anos, e o que eu vejo, na verdade, no dia a dia, é que as pessoas estudam e não têm, na verdade, o conteúdo, não sabem um conteúdo, não sabem o que vai cair numa prova de concurso, tá bom? Então, para você realmente ir bem numa prova de concurso, você precisa conhecer o conteúdo programático, ok? Bom, e você precisa saber também, que era a surpresa que eu tinha dito, né, Quais são as questões, ou quantas questões, melhor dizendo, caíram nesse concurso para a matéria de legislação aplicada ao MPU e, claro, ao Conselho Nacional do Ministério Público. Pessoal, foi um total de 10 questões. Veja, lembrando para você que nós tivemos 120 questões no total, tá, a prova toda, né, e a parte de legislação aplicada ao MPU e CNMP foram 10 questões que nós tivemos na prova, tudo bem? Abordando esse conteúdo programático. Nós aqui do Vencendo Concursos estamos preparando um curso preparatório para você em que nós vamos abordar todo esse conteúdo programático para que você realmente tenha total noção exata dessa matéria, tudo bem? E, claro, nos baseando, obviamente, na última organizadora, que foi a organizadora CESP. Caso tenha alguma mudança aí, ó, de organizadora, né, e de conteúdo, inclusive, nós vamos fazer todas as atualizações necessárias, ok? Bom, mas além da matéria legislação aplicada ao MPU, também tivemos aí a língua portuguesa. Então, língua portuguesa, o conteúdo programático foi esse, olha só. Então, nós tivemos aqui, né, ó, compreensão e interpretação de textos, tipologia, né, ó, tá, tipologia textual, ortografia oficial, acentuação gráfica, emprego das classes de palavras, emprego, correlação de tempos e modos verbais, emprego do sinal indicativo de crase, sintaxe da oração e do período, pontuação, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, significação das palavras, redação de correspondências oficiais, conforme manual de redação da Presidência da República. Cuidado, isso não é uma redação discursiva, tá? É redação oficial, né, a normatização, como que devem, por exemplo, ser feitos os ofícios, por exemplo, tá? Manual de redação da Presidência da República, tá? Junto com a matéria de língua portuguesa. A adequação da linguagem ao tipo de documento, a adequação do formato do texto ao gênero. Então, esse foi o conteúdo programático do último concurso de língua portuguesa. No total, foram 20 questões. É... na verdade, 15 questões ali de língua portuguesa, interpretação de textos, e 5 questões aí de redação oficial, que pra nós aqui é tudo a mesma coisa, obviamente, né? São 20 questões no total, daquelas 120, 20 questões aí de língua portuguesa, ok? Bom, e também tivemos aí noções de informática. Então, você teve noções de sistema operacional, ambientes Linux e Windows, edição de textos, planilhas e apresentações no ambiente livre Office, redes de computadores, conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet, programação de navegação Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google, Chrome e similares, tudo bem? Programas de correio eletrônico, sítios de busca e pesquisa na internet, grupos de discussão, redes sociais, computação na nuvem, conceitos de organização de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Além disso, segurança da informação, procedimentos de segurança, noções de vírus e procedimentos de backup, além de aplicativos para segurança. Bom, galera, e a quantidade de questões de noções de informática, foram seis questões no total para esse conteúdo programático aí que tivemos no último edital. Bom, além disso, matéria de ética no serviço público. Então, nós tivemos desde a parte mais conceitual, no caso aqui, deixa eu só pegar aqui a minha caneta, que é mais fácil aqui a explicação. Desde a parte conceitual, como, por exemplo, ética e moral, ética e princípios e valores, tá? Ética e democracia e exercício da cidadania, ética e função pública, ética no serviço público, como também a própria legislação de ética, né? Que é o Código de Ética Profissional do Serviço Público, decreto 1171, que é bem extenso, tá bom? Bom, a Lei 8.112 está junto aqui de ética no serviço público. A Lei 8.112 é o regime jurídico único, até porque traz muitas vedações, deveres, proibições, né? No caso, como você pode ver aqui, ó, deveres, proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades. E também a Lei 8.429, de 1992, que é a lei de improbidade administrativa. Então, tudo isso dentro da ética no serviço público. Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, o professor de Direito Administrativo, ele vai dar essa matéria aqui, ó, a Lei 8.112 e a Lei 8.429. Eu vou ficar com essa parte de ética no serviço público, inclusive o Decreto 171, e vou falar sobre um outro decreto também, que é o Decreto 6029, que fala sobre as comissões de ética pública, tá? Apesar de não estar sendo solicitado aqui, a gente já vai complementando o que puder, tudo bem? Então, a matéria de ética aí no serviço público, incluindo essas três, foram seis questões no total. O que que, no caso, o SESP costuma fazer nos últimos concursos aí deles? Eles estão, na verdade, misturando os conceitos do Decreto 171 com a Lei 8.112 e a Lei 8.429. Então, nas provas, você vai ter que conseguir amarrar todas essas informações. Gente, claro, obviamente, nós vamos resolver questões voltadas a isso, para que você possa observar como que isso pode ser pedido em sua prova, tudo bem? Bom, e raciocínio lógico? Estruturas lógica, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões, lógica sentencial ou proposicional, proposições simples e compostas, tabelas verdade, equivalências, leis de Morgan, diagramas lógicos, lógica de primeira ordem, princípios de contagem e probabilidade, operações com conjuntos, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Então, esse foi o conteúdo programático de raciocínio lógico, tá? Total de questões aí, ó, oito questões caíram no concurso do Ministério Público da União para técnico administrativo na matéria de raciocínio lógico. Então, daquele total de 120, oito questões de raciocínio lógico, ok? E noções de direito constitucional? Aqui, ó, noções de direito constitucional, pessoal, começa o quê? Na verdade, começa a parte de conhecimentos específicos, que são 70 questões. Veja bem, deixa eu voltar para você entender. Olha só, para você compreender bem. Conhecimentos básicos, tá? Gerais, língua portuguesa, 20 questões. Informática, seis questões. Ética no serviço público, mais seis questões. E raciocínio lógico, oito questões. Totalizando aí, 50 questões, ok? Conhecimentos específicos. Começamos aqui com o direito constitucional. Então, você vai ter Constituição da República Federativa do Brasil, emendas constitucionais, emendas constitucionais de revisão, princípios fundamentais, aplicabilidade das normas constitucionais, normas de eficácia plena, contida e limitada, normas programáticas, direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, organização político-administrativa, das competências da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ok? Administração pública, disposições gerais, servidores públicos, poder judiciário, disposições gerais, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados, funções essenciais da Justiça do Ministério Público, da Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria Pública. Esse foi o conteúdo programático de direito constitucional. Nós vamos seguir esse padrão aí, ok? Total de questões no último concurso, 15 questões de direito constitucional, lembrando que já é matéria específica para o concurso. Bom, e noções de direito administrativo? Então você teve noções de organização administrativa, administração direta e indireta, centralizada e descentralizada, ato administrativo, conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies, agentes públicos, espécies e classificação, cargo, emprego e funções, função público, poderes administrativos e hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia, uso e abuso do poder, licitação, princípios, dispensa e inexigibilidade, na licitação, modalidade de licitação, a lei 8.666 barra 93, que é a lei de licitação, controle e responsabilização da administração, controles administrativo, judicial e legislativo, e responsabilidade civil do Estado. Além disso, entra lá a lei 8.112 e a lei 8.429, que vai ser ministrada também pelo professor de direito administrativo. Total de questões, 19 questões na matéria de direito administrativo, uma abrangência maior do que no caso de direito constitucional, o número de questões. Bom pessoal, nós temos aqui a matéria de administração, a terceira matéria da parte de conhecimentos específicos, bem abrangente por sinal. Então nós temos noções de administração, abordagens clássicas, burocráticas e sistêmicas da administração, evolução da administração pública após 1930, então você vai estudar aí a administração pública patrimonialista, para ter uma noção, burocrática e gerencial, reformas administrativas, a nova gestão pública, processo administrativo, funções da administração, planejamento, organização, direção e controle, estrutura organizacional, cultura organizacional, gestão de pessoas, equilíbrio organizacional, objetivos, desafios e características da gestão de pessoas, comportamento organizacional, relações indivíduo, organização, motivação, liderança, desempenho, gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial, principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade, ciclo PDCA, ferramentas de gestão da qualidade, modelo do gesto pública, noções de gestão de processos, técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos, legislação administrativa, aí entra um pouco aí de direito administrativo, administração direta, indireta e funcional, atos administrativos, requisição, regime jurídico dos servidores públicos federais, que é a lei 8.112, admissão, demissão, concurso público, estágio probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria, mas essa parte você vai ver em direito administrativo, ok? E o item 7 aqui, pessoal, olha só, são noções de arquivologia, arquivística, princípios e conceitos, legislação arquivística, aqui é a lei 8.159, a gente vai ver isso, gestão de documentos, classificação de documentos de arquivo, arquivamento e ordenação de documentos de arquivo, tabela de temporalidade de documentos de arquivo, acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo, preservação e conservação de documentos de arquivo. Esse é o conteúdo programático de administração, conteúdo aí abrangente, né? Bem necessário aí para o seu estudo, tá certo? Até porque o número maior de questões, você vai ver aqui comigo, que é justamente essa parte de administração. Então, por isso, ela se torna tão essencial para a sua aprovação num concurso, tá certo? Bom, galera, e a quantidade de questões que nós tivemos aí em administração foram 20 questões. Como eu falei para você, foi bem abrangente, consequentemente, uma quantidade interessante de questões, né? 20 questões das 120 caíram na prova, 20 questões de administração envolvendo todo esse conteúdo programático aí, tá bom? Bom, e temos aqui a administração de recursos materiais. Tivemos aí, dentro do conteúdo programático, classificação de materiais, atributos para classificação de materiais, tipos de classificação, metodologia de cálculo da curva ABC, gestão de estoques, compras, organização do setor de compras, etapas do processo, perfil do comprador, modalidade de compra, cadastro de fornecedores, compras no setor público, aqui entra muito a parte de lei de licitação, a lei 8.666, objeto de licitação, edital de licitação, recebimento e armazenagem, entrada, conferência, objetivos da armazenagem, critérios e técnicas de armazenagem, arranjo físico, layout, distribuição de materiais, características das modalidades de transporte, estrutura para distribuição, gestão patrimonial, tombamento de bens, controle de bens, inventário, alienação de bens e alterações e baixas de bens. E o total de questões de administração de recursos materiais foram 16 questões, totalizando conhecimentos específicos, 70 questões, ok? Então você vê que há um concurso bastante abrangente, lembrando que no caso a última organizadora, SESP, utilizou aquele estilo certo ou errado, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque se você erra um afirmativo, uma questão, você acaba tendo um ponto negativo, basicamente anulando uma questão certa aí. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, e nós aqui do Vencendo Concursos, como eu falei para você, preparamos um curso voltado a essas matérias, onde você vai ter toda a teoria necessária e questões comentadas, resolvidas por nós aqui, professores do Vencendo Concursos, tudo bem? Então você vai ter centenas de questões, todo esse conteúdo programático que você observou aqui comigo nesse momento, você viu que eu fiz questão de mostrar para você item por item para que você possa visualizar esse conteúdo, conhecer o conteúdo do seu concurso, que na minha opinião é de extrema importância. Você não pode começar a estudar para um concurso sem conhecer o seu conteúdo programático, né? Então, e aí você estudar com afinco esse conteúdo programático, ter todo o material aqui disponível em PDF, em vídeos, e aí percebendo onde está a sua dificuldade. Porque às vezes, por exemplo, você está estudando Direito Constitucional, só um exemplo, e aí você tem lá uma parte do conteúdo que você não está conseguindo ainda assimilar direito. Aí você já consegue visualizar isso melhor e é isso que nós vamos procurar fazer aqui, separar os tópicos, né? O conteúdo programático por aula para ficar mais fácil aí o seu desenvolvimento, o seu desempenho no curso preparatório para o Ministério Público da União e, consequentemente, ter o melhor desempenho no seu concurso, tá? Então, você vai ter todo esse material e o que é melhor, né? Além de você ter toda a teoria, as questões resolvidas e comentadas por nós, você vai ter disponibilidade de ter isso em PDF, em vídeo, certo? Acesso online, acesso ilimitado, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, você vai poder assistir o vídeo, por exemplo, quantas vezes for necessário, né? Obviamente, tá certo? Para que você realmente consiga assimilar bem todo o conteúdo necessário do seu concurso, ok? E, além disso, você terá direito a um simulado por mês. Olha só, todo mês, nós aqui do Vencendo Concursos, vamos disponibilizar para você 120 questões com a cara aí da organizadora, né? Obviamente, e você vai ter um simulado por mês. No momento em que o edital for publicado, obviamente, nós vamos verificar as mudanças e também, né, até no sentido do simulado. Quando tiver faltando um mês para a sua prova, você vai ter um simulado por semana. Olha só, um simulado por semana, que é justamente para que você possa estar realmente treinado para esse concurso e apto a fazer uma excelente prova e conseguir a tão sonhada aprovação. Fazer com que esse sonho seu se concretize, porque o seu sonho é o nosso também. Por isso, essa necessidade que nós temos de montar um curso altamente qualificado para você, com teoria, com questões e também simulados para que você possa mandar bem, muito bem, inclusive, na sua prova, alcançando aí o seu objetivo final, passar no concurso aí do Ministério Público da União. Tá certo? Bom, eu vou deixar o link aí para vocês, para que vocês possam acessar aí a nossa página e você conhecer um pouquinho melhor do nosso curso, preparatório. Inclusive, eu vou deixar disponível também esse slide que eu utilizei aí das matérias, tudo bem? Do conteúdo programático para que você possa baixar e aí, consequentemente, entender cada vez mais como que se forma aí, no caso, um concurso e um curso preparatório para o determinado concurso aí, tudo bem? bom, eu espero você do outro lado da plataforma porque o nosso curso está muito tranquilo e muito fácil de você adquirir, você vai pagar apenas três parcelas de R$85,00. Pensa, você vai ter um curso no valor de R$255,00 completasso para você mandar bem na sua prova. É o curso mais barato do Brasil porque nós acreditamos que esse é um preço justo para você. Tá bom? Grande abraço a todos e eu te encontro do outro lado da plataforma. Valeu!